Para a gente encaminhar mais um pouquinho de Libertadores aqui, Luiz Felipe. Para mim foi pênalti nesse lance aí, em cima do Emerson, o juiz. Não deu? Pois é, parece que o Emerson foi puxado pelo ombro e realmente impedido de... Fez tanta falta porque o Romarinho, que estava jogando muito bem, fez de cabeça logo depois desse lance. Uma bola bem colocada dentro da área, o Romarinho desviu de cabeça, abriu o placar para o Corinthians e esse resultado foi muito importante. O Corinthians, a gente colocou, como a gente viu na entrevista, muitos atacantes para buscar o resultado. Ele sabia da necessidade de ganhar por 3 a 0, no mínimo. É importante passar qualquer adversário, ainda mais o Vélez, que é uma boa equipe. Tordóia, que já tinha amarelo, foi expulso. Facilitou um pouco as coisas para o Corinthians, que teve um pouquinho mais de espaço. Não foi um jogo fácil, mas o Corinthians, no segundo tempo, voltou a ter volume de jogo. Você está vendo o Gil tocando de cabeça, essa bola bate no travessão, quase entra. O Emerson faz boa jogada, toca para o Guerreiro, a posição é legal. Ele mata no peito e bota para o fundo da rede. Vamos ver? Pode discutir, né? É, é muito difícil, em movimento é muito difícil. Qualquer decisão que o auxiliar tomar aí, está bem tomada. O Corinthians precisava de mais um golzinho para ficar na frente do Vélez e começou a forçar, foi atrás. Olha a pressão. O Jorge Henrique chutou ali. E agora a jogada do Emerson. Corinthians em cima. Nossa senhora, bola na trave. Alexandre Pato. O Pato entrou no decorrer da partida, no segundo tempo, dando mais poder ofensivo ao Corinthians. E depois a jogada também, muito bem trabalhada do Corinthians, com descida de volante. O Edenilson fazendo ali o que faz normalmente o Paulinho. Saindo de trás, participação do Emerson com o Pato. O Edenilson saindo de trás para fazer a finalização. E depois a finalização. E depois a finalização. E depois a finalização.